Então a gente vai ter que tomar alguns papás. Isso foi lá. Muitos postos. Tem que ter uma parada profana. Uma parada boa. Uma parada boa. Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem que ajudar os postos de muitos. E a gente tem que dar uma talhada melhor que aquelas que os brasileiros nem são os postos. E até o jantar-se de pastores. É para sair em casa dele? Má, que Deus. É no Burger King. É o jeito de quartas e elas não... Como é hambúrguer espirado? Aquela, vou estar apenas ao lado. Com pronto, estou a lutar. Estou o doido com as texas de vidas. Ah, aquela, aquela. E a dar um dos pequenos as festas da freguesinha que é o grande Zé a carrecar com isso. Ah, é verdade. É. Olha, a gente vai ter que fumar para os papás. Que é para ver se as coisas estão bem bem então. Olha, pois, agora, claro. Olha, não é que eu me quero ter. Mas eles vão ter que fazer assim um... um peixe da Petúbia muito filabroado. O parque da rainha. Ai, e um chefe com a vó. Ai, e já estou mesmo a peito fácil. Ou seja, é muito lindo, meu irmão. Olha só. Ficando aqui algum dia, a gente se quer mandar para vir uma artista de vóra. E o Tony Carreira? O Tony Carreira? Sim. Tu duas às mãos dessa narradeira. É preciso muito dinheiro para o Tony Carreira. É claro, tu tens razão. Já sabe. Amaril! É legal! É legal! É legal! É legal! É legal! É legal! É legal não! É legal não! É legal não! É legal não! É o Tony Carreira! Ai, é sério! É legal! Olha, e o que é? Não vai faltar para os pequenos. Se Deus já estão a cantar. E eu já vou ouvir. Já estou a ouvir uma veia. Que não se me fez muito mal. E eu já canto! Ai, e o que faz assim? Ah! 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 Ah!